E tem um repertório muito grande também, né? Dessas quatro apresentadoras de TV, a TV Globo começou com ela. Ela fazia um programa ao vivo e foi importante no início, no sucesso da TV Globo, na história da Rede Globo. Fez cinco novelas, 25 filmes. E ela completou ontem 100 anos. Na verdade, são 102. É que o pai meio preguiçoso foi economizar, esperou dois anos pra registrar. Então tá valendo 100 anos de Terci Gonçalves, Dolores Gonçalves da Costa, galera. E aqui no Domingão, essa personalidade incomparável na história da televisão, do espetáculo no Brasil, teve participações memoráveis. Uma delas, em maio de 92, do Sexolândia, Terci Gonçalves e Costinha, meu. Olha como foi. Vamos começar, então, o Sexolândia. Diretamente pro Costinha, a Terci vai tentar adivinhar. Todos vocês, como você se saiu na primeira vez. Terci Gonçalves, o nosso Costinha, você acha que ele vai dizer que foi bem, mais ou menos ou mal? Ele sempre diz que foi mal, que é pra impressionar. Amanhã eu estou melhor. Eu já conheço esses esquemas. Ah, é? O que você tá falando, meu? Terci, você disse que não acredita. Eu queria só perguntar um negócio assim. Quando acabar o programa, mais fazer alguma coisa? Olha aí. Eu vou, mas, rapaz, tu contigo, tu não tem vez. Tu não tem vez que a tua cara assusta até minhas... Atenção, o C! Essa, Terci Gonçalves, em 1992, mano. Olha a outra aqui, em 94. Acho que é antes, 94 já não é. Acho que é antes, a data aqui deve estar errada. Porque o programa era 89, 90, foi até 91 esse jogo da velha. Mas não importa. Olha que participação da Terci tentando enganar o candidato no jogo da velha. Olha aí. Terci Gonçalves. Professora Terci, o que é um ras... Um rabistel? É rabistel, é bunda. Ô, louco. E aí, o que você acha? Acho que tá errado, hein? Tá errado? Tá certo, bicho. Olha aí que bundão. Olha aí. Portanto, ponto pra Renata. Olha aí, Renata. A chance pra você agora. Olha a outra aqui, carimbada da Terci. O aniversário dela, 90 anos, em 1997, dia 22 de junho. Olha o que aconteceu. 90 anos comemorando aqui no Domingão. Esse superaniversário. Agora, meu, ontem, em Santa Maria Madalena, a 233 quilômetros aqui do Rio de Janeiro, na região serrana do Rio. Olha o que aconteceu. Olha aí. Tem pouco mais de 10 mil habitantes. Toda a festa da Terci ontem. Olha aí. Calçada da fama, monumento, museu. Virta! 100 anos, Terci, Gonçalves. 100 anos, meu amor, eu juro que não vai embora. Não vai embora. É mais de que hoje. Olha aí. Olha aí. Olha, festa muda de Pão Azul. O cultural de Santa Maria Madalena, que abrigará. Olha lá. Centro Cultural. É isso aí. É isso aí. Com apoio aí de todo mundo de Madalena, Terci, há 100 anos. Uma das maiores personalidades do espetáculo da cultura. Olha a Terci Mara, filha única da Terci. Uma figuraça, ela. Portanto, o registro do Domingão e a gratidão desse programa também, de várias e várias participações inesquecíveis de Terci Gonçalves comemorando 100 anos e agora ela vai para 150, 180. Vamos nessa, dona Terci. E atenção, logo depois do...